Olá, meu nome é Alexandre Neves, vamos dar continuidade aos nossos vídeos de FreeCAD Onde hoje nós vamos desenhar uma mola Então, abrindo um arquivo novo aqui, bancada à parte Eu vou vir aqui, ó, nessa opção, que é a opção de gerar primitivos Então, aqui eu tenho uma série de primitivos já configurados, onde eu posso fazer a escolha E para fazer a escolha para a mola, a gente vai fazer uma mola liquidal Nós vamos optar aqui pela hélice Então, quando você opta pela hélice, você tem alguns parâmetros que você vai ter que configurar para a mola No caso, altura, essa altura aqui, ela é definida como sendo o quê? O passo entre as espiras Então, vou colocar aqui um passo entre as espiras de 5 milímetros A altura vai ser o comprimento da mola Vou definir a altura aqui como sendo 30 milímetros O raio da mola seria o quê? O raio externo Não é externo, não, é o raio médio Onde você vai poder definir o diâmetro do arame depois Então, eu vou colocar aqui um raio médio aí da mola de 20 milímetros Esse ângulo de zero graus mostra o quê? Que a mola é uma mola paralela Então, o que é uma mola paralela? Vou criar aqui Vou mudar a nossa visualização Vocês vão observar aqui, o zero graus corresponde ao quê? Essas, esses elementos aqui, todos eles são paralelos entre si Então, aqui está criada a nossa hélice Então, a partir da hélice Eu vou apagar uma que eu criei a mais aqui A partir da hélice criada, nós mudamos de bancada Passamos para a bancada parte design Onde nós vamos ter que criar o esboço Que vai ser o quê? O arame Venho aqui no sketch Vou selecionar o plano X, Z para fazer isso Ele já habilita aqui um sketch para a construção do arame Então, vou mudar aqui para CAD Vou criar aqui um círculo preso nesse eixo E o diâmetro dele Que vai ser o diâmetro do arame Eu vou definir aqui Como sendo um diâmetro de 2,5 Então, o diâmetro do arame já está definido Só que eu preciso posicioná-lo agora na hélice Então, clico neste ponto Como o nosso raio aí é um raio de 20 Eu vou fazer o quê? Eu vou puxar a mesma dimensão O raio de 20 Que corresponde à mola Ele coincide aqui com a hélice Fecho esse esboço Observa que ele está criado Altero a bancada aqui para a bancada parte Na bancada parte Aqui a gente vai gerar o quê? A gente vai gerar a trajetória que ela vai ter que percorrer Então, esse esboço aqui Vai ter que percorrer a trajetória da mola Como que a gente vai fazer isso aí? A gente vai vir aqui Na varredura Seria o sweep para sólidos Sweep para primitivos Então, clico aqui na varredura Venho aqui e seleciono No caso, o sketch Que seria o nosso arame Passo ele para cá Como sendo o perfil selecionado Aqui eu venho no caminho para arrastar O caminho que vai arrastar vai ser quem? Vai ser todo o caminho da hélice Então, vou selecionando Segurando a tecla Ctrl Para poder fazer a seleção de todos os elementos Concluído Coloco a condição de criar sólido E o frenê Seria o método que ele utiliza Para poder gerar essa hélice E aqui, clico em OK E a nossa mola está pronta Se vocês gostaram do vídeo Deixa seu like aí no canal O link do grupo do Telegram Está na descrição E se você não está inscrito no canal Se inscreva Até o próximo vídeo